Já são altas horas, vou levar piranha pra treta Já zoei, já embrasei, agora eu vou rasgar buceta Já zoei, já embrasei, agora eu vou rasgar buceta Hoje tu quer, eu vou te dar Pode botar Hoje tu quer, eu vou te dar Pode botar Caras de desgulacha, mas que produção pica Até dá tesão no grave, elas tocam siririm Já são altas horas, vou levar piranha pra treta Já zoei, já embrasei, agora eu vou rasgar buceta Hoje tu quer, eu vou te dar Pode botar Pode botar Hoje tu quer, eu vou te dar Pode botar Pode botar Pode botar A CIDADE NO BRASIL